Olha só, a Polícia Civil da cidade de Itamarandiba, no Nordeste Mineiro, cumpriu mandados de prisão expedidos pela Justiça em desfavor de três pessoas com idades de 19, 26 e 66 anos. Tá aí a equipe que atuou no cumprimento dos mandados. O destaque da ação policial foi um homem investigado por estupro de vulnerável. A gravidade do crime levou a Polícia Civil a representar pela prisão preventiva do acusado e o pedido foi então deferido pela Justiça. As investigações referentes à ação criminosa estão em andamento, visando esclarecer todos os detalhes e garantir a apuração justa, a dinâmica dos fatos. As outras duas pessoas foram conduzidas para o sistema prisional por estarem relacionadas a outros crimes. Mas o principal é esse aí, o movimento de estupro de vulnerável. É um crime hediondo, né? Hediondo, é impressionante. Paz no Vale do Jequitinhonha, paz em Itamarandiba, gente. Pelo amor de Deus!